Música Governo, Rahu, Hala Reabilitação, o edifício é Porto de Liné. Ministro do Transporte e a Comunicação, Miguel Marques Manetelo, Governo, Hala Reabilitação, o edifício é Porto de Liné. Tama condição, o edifício refere a la diacona, rodeatung imagen la diacba turista Sirenebe, mai visita Timor-Leste. O processo é o orçamento para reabilitação dos fundos de infraestrutura, o processo é o SNA, a Comissão Nacional de Aproxenamento, a tutela vai em pie, mas o contrato não é uma casa. O processo é o processo, como a cidade, o Facebook, o Rumahanto, o Hala Reabilitação, que é o processamento dos fundos de infraestrutura, o Hala Reabilitação, que é o que é, mas o processo é o que é. O processo é o que, é uma emergência. O processo é o que é emergência, então, ajudora a companhia ainda para tomar a reabilitação. O projeto de reabilitação se gasta orçamento O projeto de reabilitação se gasta orçamento